O aprender por nós próprios é fundamental e acho mega importante. Aliás, muitas das vezes até é meio caminho andado para ser um incentivo para conseguir ser ou fazer mais do que qualquer outra pessoa. E isso é um incentivo. É um incentivo em cima do incentivo. Agora, porquê é que não damos esse pequenino incentivo no início? E depois, portanto, porquê é que não plantamos a sementinha e vamos ver no que é que dá? Porquê é que deixamos ver? Ah, se a semente lá cair, pronto, vamos ver no que dá. Porquê? É a mesma coisa que uma pessoa que antigamente tinha um curso ou que podia ter um curso e outra pessoa que não podia. Que era, se fosse muito inteligente, se calhar até criava o seu próprio negócio e conseguia fazer dinheiro disso, etc. Mas porquê é que não lhe damos essa formação? Porquê é que não lhe damos esse bocadinho que vai fazer com que algo mais desperto? Faz-me muita confusão. Aprender o... Como é que é? Aprender a usar o Word com 14 anos. Não admira que os meninos não queiram ir para a escola. Eu lamento. Eu lamento porque, lá está, eu adorei aprender. Uma das minhas disciplinas favoritas de sempre era o português. Eu fui um caso de clara estupidez porque eu era, obviamente, uma pessoa para a humanidades e fui para ciências e tive de apanhar, tive média praticamente 17, 18 a tudo, exceto às específicas por onde eu tinha ido, mas não desisti e fui até ao fim. Acabei, entrei no curso que eu queria, foi publicidade em marketing e pronto. Agora, não entendo. Eu não entendo como é que não podemos ensinar mais coisas ao pessoal. Por exemplo, eu estou sempre a dizer, por exemplo, porque eu gosto muito de exemplificar de qualquer coisa que diga, neste caso em particular, que é porque raios é que se há tanta gente desempregada em audiovisual, porque há, e bons profissionais, no fundo não há mercado para tanta gente ainda, até agora está a crescer cada vez mais e vai crescer ainda mais, mas porquê é que não aproveitamos isso para ensinar nas escolas? Porquê não? A grande parte do meu público, no YouTube, que me vê editar, quer que eu faça tutoriais de edição. Eu ainda não consegui por problemas logísticos e tempo e tudo, mas é algo que eu vou fazer. Mas porquê é que não há esta base nas escolas? Existe claramente esta procura, mais do que procura, é a motivação que gera a procura. Agora, se há esta motivação, porquê é que não aproveitamos? Porquê é que não vamos fazer com que estes miúdos deem um passo à frente? Não me faz sentido. E se alguém do Estado me estiver a ver aqui nesta entrevista, por favor façam qualquer coisa em relação a isso. Porque, na minha opinião, não há outra forma. E o que está a acontecer é que escolas que estão a começar a implementar isso, neste caso, em particular, com uma magia estilo, vão ser o futuro e não vão dar hipótese nenhuma a outro tipo de escolas. Atenção, eu andei no ensino público e no ensino privado, andei nos dois, não estou a preferir nem um nem outro. Acho que tanto um como outro tem muita coisa a andar. Agora, muita coisa é para eu evoluir, mas há umas que estão a... Como é que eu ia dizer? É distinguir pela positiva e é isso que vai fazer com que tenham acesso ou não. E com que os profissionais que de lá saiam vão fazer coisas brutais no mercado de trabalho e já se está a ver.